Hoje aqui o convidado especial é o professor Tito Bellini, candidato ao Senado, teve quase 60 mil votos. E o Tito Bellini é professor da área da educação. É um setor que realmente é essencial. Falar de educação é algo muito importante, mas na sua visão, o que ainda precisa em termos locais e como uma proposta se chegasse ao Senado, o que mudaria? Na sua visão, Tito. Olha, é uma área que eu debati, tive a oportunidade de debater bastante no Estado, sempre me perguntavam de cultura e educação, e a educação gostava muito, justamente por ser uma área que eu atuo, sou professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então a gente fazia o debate sobre a educação no ensino universitário, e evidente que aqui no Estado de São Paulo. Agora, recentemente, inclusive essa semana, a gente teve o congelamento com o fisco de 97% das receitas, das verbas, dos institutos e das universidades federais. Então a gente está numa semana de amplas mobilizações, setores universitários, seja de professores, de alunos, para tentar recuperar, porque a gente já via com um processo de corte de gastos, de contingenciamento, que dificulta até pagamento de conta, de água, de luz, de segurança. Isso em nível federal. Então as universidades passam por um momento muito delicado. Além de um ataque que a gente vivenciou no último período, que a gente fala da autonomia universitária. Nós defendemos, e a legislação preconiza, a autonomia universitária. Então a minha universidade, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, foi a primeira que teve um reitor que foi eleito e não foi empossado. Foi indicado o segundo lugar da chamada lista triples. Então entre as propostas que a gente debate, e debatia, era a autonomia universitária ser respeitada. Então eleição para reitores das universidades. Então com a votação da comunidade escolar sendo respeitada. Agora no estado de São Paulo, a gente teve um verdadeiro desmonte no último período. Então com as sucessivas reformas, uma chamada nova carreira, que na verdade desorganizou a carreira dos professores, que tiveram no período da pandemia um congelamento da sua progressão, embora tenham trabalhado muito, inclusive em situações insalubres, no meio da pandemia tendo que ir para a escola, aplicar prova, sem condição sanitária alguma. E foi congelada a carreira. Mais do que isso, com a reforma administrativa que foi aprovada também no último período, e se prometeu grandes salários, mas na verdade baseado muitas vezes em subsídios. Então os professores no estado de São Paulo hoje estão com uma carreira arrebentada, com condições de trabalho precárias. Para ter uma ideia, teve aí no último período também um aumento inclusive de aulas. Se passou a ter sete aulas no período da manhã e no período da tarde. Então o professor que acumula isso, ele tem 20 minutos de intervalo para comer na sala dos professores. Então são condições muito precárias. Então a gente defende sempre uma gestão e uma educação democrática. Esse é o princípio inclusive da LDB. Então a construção da carreira, de uma reforma administrativa, tem que levar em conta a comunidade escolar, os profissionais, os seus sindicatos. Não pode ser feito por canetada de gabinete. Infelizmente foi isso que aconteceu aqui no estado de São Paulo. Então a gente tem que lutar para reverter isso no âmbito do estado de São Paulo. E aqui em Franca em particular também, evidente que a educação aqui em Franca sempre foi muito bem avaliada, a educação municipal, mas a gente já tem algumas gestões, um processo de desmonte. O que era uma educação de referência, com equipe gestora que funcionava bem, com uma equipe que dava conta de várias áreas que no estado e outros municípios não ocorriam, então ela vem tido um processo de desmonte e agora a gente tem acompanhado esse problema dos diretores, que não se consegue sequer fazer concurso para diretor. Diretor aqui sempre foi indicado pelo prefeito. Então é uma polêmica. Tem até alguns que defendem a eleição e outros concursos. Nós particularmente defendemos a eleição para diretor, ouvindo a comunidade escolar, os profissionais, a comunidade em que a escola está inserida. A gente entende que aí o diretor tem mais relação com a própria comunidade. São algumas questões que a gente trouxe ao longo da campanha e que a gente defende tanto em escolas municipais, na questão estadual também, e em âmbito federal. Agora, é um tema bem amplo. Por exemplo, o novo ensino médio. O novo ensino médio, na verdade, ele não apresenta uma perspectiva de futuro para a juventude. Nós defendemos a revogação desse novo ensino médio. Porque, na verdade, há disciplinas que são fundamentais até para a construção da cidadania, para a formação de um pensamento crítico, que é a base da ciência. A base da ciência é o pensamento crítico. Se você não tem isso, você acha que está preparando o ensino médio para o mercado, na verdade, não está preparando para nada. Então a juventude, quando vem reforma da previdência, esse novo ensino médio, ministro da educação falando que universidade não tem que ser mais para todos, você pega uma juventude mentalmente adoecida. A gente nunca teve um grau de tanto adoecimento na juventude como hoje. Porque ela não tem perspectiva. Até a gente brinca quando conversa com alunos do ensino médio, ou que até estão entrando na universidade, que é o meu caso, quando eu lido com os meus alunos, fala de aposentadoria, até até usando uma figura de linguagem, fala assim, é retrô. Aposentar vira uma coisa retrô. Olha, isso não existe mais. Eles não têm mais expectativa de aposentadoria. Então a gente está destruindo a juventude com isso. Então, na verdade, você tem que recuperar, trazer perspectiva. Então é um conjunto de medidas que teriam que ser adotadas, e nós vamos defender isso, independente de quem vença as eleições. É evidente que agora a gente está no segundo turno, e o PCB já tem a sua posição, inclusive, em relação ao segundo turno. Ele lançou nota no dia da eleição em favor. Estamos lá com o Lula no segundo turno, essa é a posição oficial do PCB, e aqui no estado de São Paulo com o Haddad, mas nós lançamos candidaturas próprias. E vamos pressionar o governo, se for o Lula, evidente, também apresentando o nosso programa, se o Bolsonaro ganhar nas ruas, mobilizando a juventude, para que a gente consiga reverter e devolver a esperança, o futuro para a nossa juventude. Porque sem futuro, sem esperança, sem condição de vida material, que a miséria que a gente vivencia hoje no dia a dia nas cidades de médio porte está tão grande, que você tem uma população desalentada, desalentada mesmo, adoecida, sem perspectiva de vida. Isso é muito triste, um país rico como o nosso. A gente rodou o estado todo, a gente está no estado mais rico da nação. E a gente fala, o Brasil é um país rico, mas que está entre os dez países mais ricos, mas inversamente está entre os sete piores em distribuição de riqueza. Então, isso é algo que a gente também tem que superar em algum momento. Pois é, são muitos temas, são sete horas e vinte e dois minutos, infelizmente o nosso tempo é curto, mas já fica aqui também o convite ao professor Tito, para que participe com a gente na nossa cobertura das eleições, será sempre muito bem-vindo. E eu gostaria de agradecer a sua presença e dando aqui a oportunidade para falar sobre essa votação que o senhor teve candidato ao Senado e, é claro, a importância do processo democrático. Muito obrigado, viu, Tito? Agradeço, é um prazer estar aqui. E pode contar que dia 30 a gente vem aqui também dar um pitaco no andamento da apuração e das eleições. Bacana.